Minha professora é massa porque ela sabe ensinar. Nos dá o máximo que ela tem, a dedicação dela. Ela sempre nos mostra a verdade, sempre nos ensina a ter autodomínio, a ter paciência. E além de ela ser uma pessoa amorosa, ela é uma pessoa que tem uma personalidade borbulhante. E é uma das professoras que eu admiro muito por sempre estar demonstrando com amor e carinho o tanto que ela se preocupa com o nosso bem-estar, procurando ser o melhor para a educação dos jovens hoje em dia. A professora, ela vem sempre me mostrando que nem sempre é através de palavras que aprendemos ética, generosidade e amor, mas sim por atitudes. A professora, ela vem sempre me mostrando que aprendemos ética, generosidade e amor, mas sim por atitudes.